Música Ok, estamos aqui para começar mais um outro episódio aqui da nossa série The Sims 3 Eu fiquei tão feliz no primeiro episódio, meu irmão, que eu acabei com a garganta Então eu vou ver como é que eu vou fazer pra gravar esse episódio Estou muito feliz, meu irmão, por voltar pro The Sims 3, estou muito feliz Fazer coisas que eu sempre concorda Toda vez que eu jogo o Volta ao Mundo, eu do futuro, meu jogo buga E talvez a gente tenha que mudar de família Não importa a gente conseguir terminar as coisas que o jogo libera pra gente Hoje a gente vai criar a nossa família se o jogo deixar, né Eu estou pensando em colocar em médio Porque o Volta em alto e ainda está carregando Claro Aqui o tutorial não está nunca Você pode ver o tutorial Agora, aqui embaixo Personalidade, aleatório Sims prontos Eu não gosto de ficar criando sim É uma coisa que eu não consigo fazer Eu não tenho saco pra ficar criando sim Eu sou desse tipo, não gosto de criar sim Então aqui eu fiquei olhando pra ver se tem uns Sims legaiszinhos pra eu poder jogar Como vocês veem, tem cavalo aqui no The Sims Que você pode jogar, cachorro, gato Eu não preciso gastar 150 Tamers Tamers, mas não é Talcase agora que o pessoal está chamando Pra poder, isso aqui é uma lobisoma Pra poder jogar com os bichos Apesar que lá é preciso ser veterinária Ai ai, tá difícil Aqui embaixo Eu jogo com esse personagem Que eu chamo de Alex Hauder Adoro esse personagem Mas cadê? Porque voltou pra essa mulher enjoada Eu não quero essa mulher enjoada Eu quero o meu amigo O Alex Hauder Aqui Agora foi Eu vou colocar A gente vai ter aventura com ele E a gente vai encontrar a mulher e tal Mas eu gostaria de jogar com ele com a Lilith Na verdade ela é uma fada Então nós vamos jogar com o Alex Hauder Ele é assim que eu gosto de jogar Então vamos ver o nome básico Vamos colocar o nome dele aqui Alex Hauder Ah não, Alex, né Porque o Hauder vai pro outro lado Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto